A segunda edição do Fast Food promete ser a melhor que a primeira. Com o apoio do Sebrae, a Festa da Comida Palmense tem início no dia 7 de julho. E este ano, além dos estabelecimentos participantes, contará com o apoio das embaixadoras, que estarão auxiliando a compartilhar esse super evento. Como destaca o secretário de desenvolvimento do município, Felipe Zanoelo. Sexta-feira, inicia agora o segundo Fast Food, o Festival Gastronômico do Município, onde temos três estabelecimentos registrados, estarão com as portas abertas, atendendo a um preço de R$ 44,90. E você vai poder saborear pratos arrasadores por R$ 44,90. E hoje estamos aqui também para entregar um certificado às nossas embaixadoras, que é uma novidade do Fast Food, e que vai trazer ainda mais sucesso para o nosso evento. Felipe, por que este ano vocês resolveram inserir essas embaixadoras? Primeiro, é importante mencionar que essas embaixadoras foram eleitas pelo público. Então, a gente criou uma campanha no Instagram, onde as pessoas votavam em quem elas entendem que são as influencers do município, ou os influencers que podem estar representando o Fast Food, que teriam uma boa representação para o nosso festival. Assim, a gente consegue dar ainda mais dinamismo e amplitude para a divulgação do festival, indo além das fronteiras do município. E também para valorizar esses nossos embaixadores, que, de uma forma direta ou indireta, acabam no dia a dia levando o nome do nosso município de forma positiva para fora de nossas fronteiras. Porque quando eles estão postando alguma coisa com tantos seguidores, com tantas pessoas que os acompanham, essas pessoas tomam como verdade o que está sendo postado. E, muitas vezes, de forma positiva, diferente de outras pessoas, eles acabam levando o nome do município com essa forma positiva. Então, a gente resolveu valorizar essas pessoas. E, através do voto popular, então, foram elencadas seis embaixadoras, que hoje estarão representando o Fast Food e está sendo muito bem representado. O Fast Food estará ocorrendo em qual período? O período inicia agora, na sexta-feira, dia 7 de julho, e vai até dia 16 de julho, no outro domingo. Então, ele pega dois finais de semana e toda a semana corrida durante a semana que vem. Lembrando que já é a segunda edição. Nós teremos também uma terceira edição? Com certeza. A gente até passou o Fast Food aí na Câmara, mandou projeto de lei para os vereadores. E a gente agradece aos vereadores que, de forma unânime, votaram a favor desse projeto de lei. E o Fast Food se tornou lei no município. Porque o Fast Food faz parte de um plano maior de turismo gastronômico no qual ele está inserido. E esse plano de turismo gastronômico visa Palmas, daqui a 10 anos, sendo reconhecida regionalmente e no nível estadual. Então, o Fast Food não pode parar. Ele tem que ter permanência, ele tem que ter continuidade, assim como outras ações. Por isso, se transformou em lei. Então, tivemos a primeira edição ano passado, que foi um sucesso. A segunda está a todo vapor já. E o ano que vem vem a terceira edição do Fast Food. Carol Poleto e Lucy Souza, duas das seis embaixadoras selecionadas, expuseram a animação e as formas que estarão divulgando a realização. Faz um trabalho de divulgação já pelo meu trabalho, como eu sou cantora. E tem pessoas que me seguem e que apoiam o meu trabalho. E com certeza me ajudaram agora a ser uma das embaixadoras do Festival Gastronômico de Palmas, com o maior prazer. Eu uso mais a minha rede social mesmo para a diversão, sabe? Eu posto bastante coisa da minha vida, da minha vida pessoal, coisa dos meus estudos. Sempre estou postando as coisas da prefeitura, que eu acho o máximo. E agora eu tive a oportunidade de ser uma das embaixadoras. Quem estiver me acompanhando, vou fazer um material bem bacana para o pessoal, para o pessoal estar acompanhando. Para o pessoal estar indo lá também prestigiar, né? Com certeza, para Palmas, o segundo festival é uma grande honra eu estar participando juntamente com o pessoal e ser escolhida pelo povo. Eu vou estar postando meus stories, fazendo publicações, compartilhando, que eu sei que o pessoal vai gostar bastante. Eu convidei com todas as minhas amigas, o pessoal. Sei que vai ter muita aderência, que é um evento muito legal, que vai trazer muita gente para o nosso município. E aí E aí E aí E aí E aí